E galera, depois de ter muito tempo aqui farmado no Anime Fighters, eu consegui já 783z E mais ou menos demorou umas 4 horas por aí Mas é o que eu prometi no último vídeo, né? Que inclusive é nessa parte E deixar a noite aí farmando, galera Então, mano, esse vídeo vai ser um pré-time skip do próximo vídeo Eu vou deixar farmando no último boss, tipo, por 10, 8 horas E aí, mano, quando a gente derrotar ele e farmar ali o suficiente Eu vou mostrar o resultado pra vocês, né? Mas isso vai ficar pro próximo vídeo, velho Então eu acho que tá faltando aí mais 4 horas, cara Pelo menos pra gente terminar o nosso objetivo, né? De farmar nessa atualização E cara, a gente vai conseguir um Z, velho Meu Deus, fala sério, galera Um Z só aqui, né? Jogando normalmente Imagina quando chegar a próxima atualização Que agora, meu amigo, agora a gente vai estar preparado E caraca, velho Eu peguei um personagem Nossa, velho Roletando aqui, ó Personagem rarozinho Que isso Se eu não me engano, esse personagem é tipo um dos menores do game Nossa, velho Ficou muito pequenininho Rapaz, olha isso, cara Parece a Nezuko já com a passiva rebaixada Meu amigo Imagina isso com um Tini, cara Vai ficar simplesmente nanico, né, cara? Não vai ter nem como Não vamos nem enxergar o personagem Mas bora lá Vamos ir com o time mais forte E beleza Ele não tá configurado aqui tanto assim, não, hein? Mas agora já tá GG, né? Esse Reach 3 vai ficar Porque a gente não tem fragmentos Mas eu vou agora, galera Voltar a farmar aqui Por pelo menos 3, 4 horas, mano Até que a gente consiga um dinheiro, né, mano? Que ultrapasse um Z E eu vou ativar aqui as poções agora De dano, mano, em Yen Vou ativar tudo aqui, velho Eu quero fazer o farm, tá ligado? Ativei aqui também, mano Vambora Ativar isso daqui também E agora o super em Yen Que é um dos mais importantes Beleza Conseguimos agora o suficiente Vamos deixar a farm no boss E galera Vai ser incrível o resultado disso Mano, GG Que farm foi esse, velho? 3.1 Z de Yen Cara, isso aqui é muita coisa, velho Rapaz, eu vou gastar é tudo isso daqui, velho E meu dinheiro não vai nem se mexer Cê é louco, galera Então agora eu tenho que esperar a próxima atualização Certeza, mano Ainda mais com 3.1 Z de Yen na mochila aqui, ó E eu, mano, de novo eu fiz o Max Open Sem o AutoCell, cara Mano, na moral, velho Calma aí, calma aí Que eu vou tirar tudo já Imagina eu pego aqui um miniculzinho aí, ó E eu taco no lixo, literalmente Quase do AutoCell Pode acontecer, né? E cara, agora que a gente tá com 3.1 Z Dá pra gente ir lá numa área até mais game Só que eu não vou fazer isso Porque é aquilo que eu falei Eu quero pegar o Divino Beleza, vamos ver aqui agora, mano Já peguei um inventariozinho Vou usar de XP Só pra ver o quanto que a gente vai ganhar Nossa, ganhamos é nada Olha a barrinha ali que subiu Mais um Max Open aqui Só pra brincar, né, galera Legendary Shine Vamos ver aqui o XP Mano, não sobe nada, velho Nossa, então é tipo meio que inútil Opa, depois do 3X XP e 3X Luck Mano, que isso, cara Por que que não deu nem o XP Eu fiz um Max Openzão? Caraca, dois Max Openzão Não adianta de nada No nosso personagem Solid Gold, galera Meu amigo E tá bom Eu tenho esse daqui Mas não quero nem testar Eu acho que esse Courage 3 até uparia, né Mas, mano, é aquilo A gente tem que juntar dinheiro Pra nova atualização E não upar agora Porque não vai valer a pena, velho E é bem aqui que eu queria girar Em Ice Wastes Porque é bem baratinho, mano E simplesmente já tem um Endeavor Tem um Batman Tem um Mewtwo Já tem uns Divino Top, tá ligado? Vai até o penúltimo E não é tão caro Já que o último Se eu não me engano Laceu aqui, ó Na penúltima área Então o Gilgamesh vai ser um pouco caro, mano Um pouco nada, rapaz Vai ser muito Então é por isso que a gente já vai ficando nessas áreas aqui Que dá pra pegar o segundo mais forte já Eu acho isso muito bom E bom Agora a gente vai precisar de sorte, né Porque literalmente Eu descobri, galera Que o Divino Ele não importa Você tá com Poção de Luck Você tá aí, mano Com Poção de Luck Ultra Luck Super Luck Tá ligado? Poção Shine Meu amigo, mano Literalmente Se você tá com Poção de Luck É a mesma coisa Do que tá sem Pra pegar aí O Divino Beleza? Então a gente vai ter que ter uma sorte mesmo Uma sorte que não existe, rapaz Só pra pegar Esse Divino Cara Tomara que a gente consiga Porque, mano Nem na minha conta principal Eu tô conseguindo, tá ligado? Eu tenho que preparar aqui o Macras Vou deixar uma semana, véi E eu tenho que já colocar esses personagens na Incubadora Que eu acho que eu já farmei o suficiente Tá ligado? Hoje mesmo Mas dá pra gente fazer mais uma coisa, velho Que vai ficar pra um próximo vídeo Da minha conta principal também, galera Que eu vou pegar a run 50, véi Nas duas contas Então, mano Vocês podem aí aguardar Que vai ser bem da hora E, olha A gente tem que abrir mais também, ó Que a gente vai aumentar no 25% do nosso dano Isso vai ser uma conquista, assim Insana, rapaz Mas é aquilo Eu tenho que ainda, mano Farmar até o final desse update Que eu acho que é até amanhã 5 horas da manhã, né Literalmente O Daireb lançou esse evento 5 horas da manhã Na hora que, tipo Pouca gente tava acordada E, mano Eu não acredito Há 9 minutos Atrás eu perdi Uma massiva, velho Do último mundo, cara Ah, véi Na moral, mano Não Era só porque eu tava off, cara Literalmente Só porque eu tava fora, velho Na moral, mano Ah, cara De verdade, velho Foi 28 fragmen Como assim? Foi muito, velho Dava até pra gente ter feito O craft do último mundo Porque a gente tá aqui, ó Com 4 mythical shiny E aí eu ia fazer Só mais um shiny E ia ser GG, velho Ah, não, mano Ah, e eu fui trollado Tá ligado? Beleza Já vou preparar aqui também, galera Fruta mítica Pra gente craftar Esse último personagem mítico Então bora lá, mano Vamos lá pra empty world E agora é só fazer, né Mais fruta mítica Aqui, ó Reverse, beleza Agora vamos fazer aqui O inverso do reverso Beleza Já tamo com 10 frutas míticas Isso já é bom A gente precisa de pelo menos 20, né Pro nosso Sasuke ali, mano Virar mythical E aí sim A gente vai conseguir fazer um craft shiny Com uma passiva tiny, né Eu quero ver a força dele Eu diria que pode ser até mesmo Mais forte que o Zeus E cara, olha o turno que a gente ganhou, né Mano Shinobistar Oi Já fui 8, hein, mano Só deixando ali FK Rapaz GG, hein, mano GG demais Vamos ver agora, ó Dá pra gente craftar aqui Pelo menos o normal, né, mano Só que a gente tem que dropar ali 3 vezes o Sasuke, né E eu só tenho só um, mano Não, eu tenho 3 Ah, cara Eu vou fazer esse craft Vou fazer esse craft, mano Ah, meu amigo Eu quero ver Eu quero fazer Então, mano Vamos embora Libera esses Sasuke aqui, ó Depois eu pego, tá ligado E agora, mano Vamos fazer, galera Ok, rapaz E... GG, velho Agora sim A gente vai fazer Calma, calma Vem logo, mano Vem logo O negócio tá demorando Aí, pegamos Borutozão com karma Insano, né E como não O cara ficou simplesmente quebrado, velho Da hora, da hora Nossa, mano Tá o drip, né Simplesmente puro drip Eu nunca vi a habilidade desse Boruto Vamos ver aqui Desse burrito, né, mano Esse burrito, cara É muito bom, velho Esses nomizão aqui de anti-copyright, cara Eu tô aqui com os efeitos Beleza Ah, é uma espadinha e tudo mais É Um efeitinho Meio que ele pula Ele desce um rasante, né, mano Caraca, cara É muito bizarro Vamos ver aqui, ó De novo, ó É, realmente Ele dá um rasante com a espada E começa a cortar aqui É, da hora, da hora, da hora Achei, mano Maneirinho, tá ligado Os efeitinhos aqui, ó Do Borutozão Nossa, é louco Tem como não Agora a gente só precisa fazer o shine, né E falando aqui do lado do craft Vamos ver se ele é mais forte mesmo, né Que agora que eu craftei Tem como a gente ver, mano Level 240, então Ele vai tá com 150 trilhões, né E agora vamos ver o nosso secret shine, mano Caraca, peraí 130 trilhões, tá Ele shine Mano, não acredito, velho O craft daqui é mais forte que Mano, meus eus Tá ficando fraco, cara Nossa, meus eus Tá muito fraco, mano Na moral Nossa, meus eus Tá, tipo, sendo amassado, velho Que que é isso Tá, 140 Essa aqui é uma área Cima, então Não vou nem Nem transformar ali, mano Mas que eu penso em pegar Um secret daqui E substituir os meus eus Caraca, velho Não acredito aqui Que esse craft já tá mais forte que o zeus Mano, surreal Já tá se igualando Ao secret, né De icewastes, mano Que inclusive eu tenho aqui Ó, eu farmei lá E aí a gente conseguiu Um pelo menos, né Mas é aquilo Mas que é divino, rapaz Então Agora eu vou deixar farmando lá, galera Na área de icewastes Bora conseguir aí Um divino, mano Eu torço muito Comenta aí, mano Torce aí Porque, meu O negócio demora